Agora a gente vai conhecer uma jovem vilense que mudou de profissão, viu? Deixou a sala de aula para ser escritora, mas para conseguir o dinheiro necessário para publicar livros, ela foi para a cozinha, uma outra paixão dela, inclusive. E nós vamos ver agora na reportagem que eu te conto melhor essa história, é o quadro BG+. Vovó era doceira, agora é blogueira. Os cabelos brancos ganharam colorido, corte moderno, prático e jovial. Escrever sempre foi uma inspiração para a Andréa. Começou pelas histórias da própria família, como essa, que fala da mãe dela. Mas também adora poesias. Só que o problema era como tornar realidade. Andréa é pedagoga por profissão e depois de alguns anos então decidiu. Iria largar a sala de aula para publicar os seus tão sonhados livros. Foi aí que decidiu então comercializar uma outra paixão, a culinária. Eu comecei a fazer os brownies, né? E a vender os brownies falando para as pessoas que era para publicar o livro. E rapidinho deu certo. E rapidinho deu certo. Ainda antes da pandemia, Andréa ia nas escolas para vender. E foi assim que eles nasceram. Dois livros infantis, mas com uma mensagem para os adultos também. Valorização do idoso, né? E do empoderamento feminino, da liberdade, né? Da autonomia, isso é bem legal. E eu vendi bastante no ano passado, no dia dos avós. Vendi no dia dos pais, porque às vezes o filho quer presentear o pai, sabe? Agora, desde a situação por conta do coronavírus, é pelo perfil na internet que Andréa continua sua caminhada pela literatura. É com essa venda dos doces que garante o recurso para publicar mais livros infantis. Ela ainda sonha adquirir uma independência financeira como escritora e tirar dali o sustento. Até lá, em cada doce, em cada palavra, Andréa se inspira. A importância da gente alimentar a alma com a leitura, né? E alimentar nosso corpo com as coisas também que a gente gosta, que dá prazer pra gente. Brownies, cookies, tem alguns bolos caseirinhos também. E pra ainda conseguir colocar a literatura em prática, hein? Arroba doces com poesia, pra quem quiser conhecer bem de perto o trabalho dela.